Tá achando que é brincadeira? Batalha do tanque Respeita caralho Minha vizinhança é do barulho, eu tipo Locked up Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão Bate no botão, mão pro alto, vai pegar HIV Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem oficia barulho, fecha com a polícia militar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Que eu vizê o que? Ei, ei, ei Luz e camisinha, beba água, te cadastro Três, dois, três Aí, papo rock pequenino, você sabe que nós tá na batalha do tanque Mas você sabe muito bem que a gente chegou no bicho, mano, você tá no tanque Aí, que bagulho que é foda Se eu arrima, nunca ter confiança Solta o bicho de tanque e lembrei Todo barulho que tu travou, meu black lança Tá ligado, meu parceiro na moral Você sabe, meu mano, agora que eu faço instrumentais Baile da coruja, pega a visão Porque você sabe, você vai ficar com o cirrose Lá no baile da coruja tem um vídeo seu Morrendo de ouvido Não tá não, e você é meu fã Só de você que vacilou no baile E teve que varrer sete horas da manhã Mano, esse bagulho que é foda Você vacilar nesse pique Nesse pique, ficou famoso vídeo do Twitter Se for levar na favela Tu tava achando que era o Lígia Os caras te deram o pau na canjela Você tá gritando Eu tô lavando de botija Rap, rap, parceiro Vai ligado, mano E eu sou picharheiro G7 é tudo, meu mano Vou lá do novo e desfixiou Aí, não vi não O irmão agora você apanha E fica o culinho do jeito O irmão vizinho E fica com a coda Eu vou dar manga Aí, o bagulho que é foda Vai pro reto e você não me atura Fica roubando e veja A alameda e essa boagia atura Ah, tá ligado meu mano Eu não vou dar alameda Você vacateira aí Fica gritando Olha a macaxeira O ragu É do meu nome Você sabe que eu sou pequenino Você grita Olha a macaxeira E a coroa Cala a boca, menina Na moral, só rindo Eu tenho um vó Ele chegou pelo amacaxeira Mas quem cheira é sua vó Ai Esse chico é muito foda Pequenino Você sabe que sua vó na tua casa Ela tá fazendo coleção de filme Tá pro reto, meu mano Na moral Sem pederastia Sua vó vai entrar pro Guinness Book Porque ela fumou um maço de jigs Que por dia Tá pro reto Na moral Um atrás do outro Tá pro reto, meu mano Tem um arroz agarrado no seu esôfago Tá pro reto, meu mano Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh E mais um Três, dois, um Não, não, não Não, não Hum, eu me fecho com a matilha Mas Me fala Porque tu acaba Parecendo o prato de faldo de esguirinha Na ferra tenendo E no prazer, meu mano Que eu Sabe que sua rima é alvorosa Então é inteligente Mas você é matarete e você tem pra caralho o garoto que sabe o guarda. Você falou, basta de cigarro e choque na matéria. Agora, com os pesos, você sabe que tá ouvindo. Toda sua voz que tá fumando, tá fechando a arroquitura e toda vez apareceu na... Mareceu da Capitaine. Como tá bacana que goleu na situação e na sua casa, se não tem a ver de feijão, você tá comendo cepa de capim de mão. Ah, você tá ligado, mano, na moral, porque você sabe, mano, que eu sou inteligente. Você não fuma cigarro. Você fumar incenso pra falar que escovou o dente. Ah, sei lá, rapa. Você tá avisando, mano, sabe que eu vou até de manhã. O que tá achando que bate um gol faz vitamina de orpelã. Vitamina de orpelã. Só que na batalha de você não tem o dó. E na tua casa que tu só come mioso de manhã, você acorda, tu bate os caldo que não... Aí, se ver que é pega. Paupe reto, mano, então olha. Você tá pensando que você é bravo, só que infelizmente bom, não sorrindo, mas ninguém gosta. É, o bagulho é muito bom do meu nome. Você tá ligado, meu nome não é Yuri. E você pega areia no chão jogando a comida aí, fala que é o Chimichurri. Tá a tua reta. Você tá ligado, mano, na moral agora, sabe? Em cima da igreja. Jogando terra pra mim que é comunhada japonesa. Dina que eu mandei no recanto é a sacanagem. Aí. Paupe reto, você quer rimar com o mundo só que você tá de viagem. Aí. Você tá falando vários bagulho que eu não entendi. Tá tomando o cu. E na sua casa que você não come arroz, você tá comendo mano no pão do papuru. Ah, é papuru. Você tá ligado, mano, na moral, arrima em braza. Vem comigo, meu parceiro na moral. Seu estudado pela casa. E você sabe, meu mano, o que é agora. Você é feio igual o outro, é meio bravo. Só tem panetone na sua casa. Quando tu chega com a cara cheia de cravo. Tá correto? Mas só rimando aí, interessante. E na sua casa é pra ter panetone, só quando o seu pai rouba. Porque ele é vigilante. Aí. Se vai ouvindo que é foda. Mal parada. Ele é vigilante. Depois foi com os caras que roubaram. Vigilho, saquearam o Ceasa. Bate palma pra essa batalha sinistra. Maneira. Pra vocês aí, ó. É isso. Tira aqui, ó. No foco da câmera. Para de ficar nessa de pirativismo. Rebaixa eu. Com TPH também. Por antes que começou, ó. Primeiro round. Quem achou melhor as rimas de um GB Souza? Faça barulho. Mas bate palma, caralho. Porra. Repeti muito, porra. Desculpa aí. Eu não ia falar palavrão. Acabei falando. Quem achou melhor as rimas de um Pequenino? Faça barulho. Agora repetindo e confirmando. GB Souza. Pequenino. Pequenino para a próxima fase. Muitas formas pro GB Souza.